Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar ligando pra gente 3307-3951 e 3307-3952 Gesiel, Ricardinho, beijo pra ti também, tá? Agora eu quero falar com você que tá aí do outro lado Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica pra quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus É a loja Casonato Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar aqui, olha Na Casonato A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus E projetista muito capacitado pra fazer um projeto único pra você Com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo E não para por aí não A Casonato também tem fabricação própria Com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados Com prazo de entrega em até 25 dias Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada Aberta de segunda a sexta, de 9 às 6 horas da tarde E no sábado, de 8 ao meio-dia Vem pra Casonato, não perca tempo Agende a visita de um projetista pelo 3645-5566 Amoral, é contigo Muito bem, obrigado Márcia Lasmar São 11 horas e 9 minutos Você que está em casa, obrigado pela sua audiência Neste momento nós vamos exibir aqui a última reportagem da série sobre a água Ontem foi o dia mundial da água E a gente traz principalmente a preocupação que nós temos na região amazônica Com a possível falta do líquido Apesar de estarmos na maior bacia hidrográfica do mundo Ela tem impactos severos Principalmente na questão do clima E isso pode fazer com que a água, sim, possa faltar um dia Nas torneiras e na vida de quem muito precisa Reportagem na tela, solta aí, diretor Água, um bem de todos Uma riqueza que no Brasil tem de sobra A bacia amazônica ou bacia do rio Amazonas Está situada em vários países da América do Sul É a mais extensa e com maior densidade de água doce do mundo Ainda assim, existe a preocupação de um dia tudo isso acabar O problema, segundo o especialista, está na maneira como as pessoas usam a água Pode faltar água, sim, à população Porque a cidade cresceu muito rápido E não houve tempo para que se levasse água do Rio Negro Para essa população que se expandia nas zonas norte e leste da cidade E a solução encontrada na época foi fazer o quê? Perfurar poços que pudessem, então, abastecer esses bairros No entanto, a supercapitação de água desses poços provocou um rebaixamento no nível freático Que, porventura, causa o quê? O teu poço pode secar ou, então, as vazões podem diminuir muito A escassez de água preocupa Nos últimos anos, as mudanças no clima têm alterado de forma significativa o ciclo da água no planeta Principalmente na região amazônica O prolongamento ou o impacto disso vai depender exatamente do quanto de água tem reservado Nos mananciais, no arquífero da região Ou também pode passar por eventos de chuva intensa Que aí é que favorece a ocorrência de grandes cheias A gestão da água não é só uma demanda social Sem ela, a própria vida na terra pode desaparecer O uso consciente ainda é o melhor caminho para evitar o desperdício e até a falta Um projeto da Manaus Ambiental é realizado nas escolas públicas da capital E as crianças aprendem rápido Quando eu for escovar os meus dentinhos, eu posso deixar a torneira aberta? Não! A oficina estimula os alunos a reciclar Garrafas PET são apenas o começo de uma mudança de consciência nesta geração Os tios encarnaram vários personagens como Zé Porcalhão Que dizia que o filho dele não puxava ele Que o filho dele era limpo, gostava de tomar banho Obedecia a professora Ele não, ele queria jogar tudo no rio Queria jogar a geladeira velha que a sogra dele tinha dado para ir no rio Só que o filho dele ensinou que não deve jogar nada no rio Porque um dia essa água vai ser preciosa para a gente Como alguns países agora já estão sem água hoje em dia Trabalhando com esses jovens, com essas crianças de hoje A gente pode tornar um futuro bem Torná-los adultos que proporcionem um pensamento sustentável bem melhor Cinco escolas vão receber o projeto 3 mil crianças e uma nova maneira de enxergar o meio ambiente Eu me importo com a água porque ela é boa para beber Boa para tomar banho A gente se diverte muito na água A gente está numa região que é símbolo do que a água pode transformar Do que a água pode fazer No entanto, a cidade de Manaus ainda sofre em alguns pontos com a falta de abastecimento E ao longo da exibição dessa série Nós podemos ver aqui, por meio de toda essa reportagem Dos depoimentos coletados e principalmente das áreas visitadas pela nossa equipe de reportagens Que, infelizmente, o problema do abastecimento de água não está na quantidade de água disponível ou tratada Está principalmente no desperdício e nas perdas acumuladas ao longo da distribuição São ligações clandestinas que se multiplicam É a falta de gestão da água dentro das casas As pessoas utilizam sem nenhuma maneira, sem nenhum critério E isso acaba fazendo com que ela falte A água tratada, especificamente Aquela que a Manaus Ambiental retira do Rio Negro Que o Proama retira também do Rio Negro E que trata, isso é caro, é um processo químico caro Para fazer com que a água seja potável e tratada para chegar à sua torneira Mas boa parte dela, infelizmente, acaba se perdendo E é sobre essa perda que eu queria falar Porque tem alguém pagando essa conta No Brasil, 30% de toda a água produzida e tratada se perde Aqui é maior, esse número chega a 36%, quase 40% Mas a água que está se perdendo Essa conta da água que se perde pelo caminho está sendo paga Está sendo paga pelas pessoas que têm ali suas contas mensalmente E essa conta pode ter certeza disso Está embutido dentro da tarifa o valor dessas perdas Infelizmente, nós poderíamos ter uma tarifa muito mais baixa Não fossem tantas as perdas registradas no sistema de abastecimento e distribuição de água Marcelas Marcos E Amaral, essas perdas aí, elas são reflexos justamente dessa falta de conscientização A gente precisa ter essa conscientização Fazer avaliações periódicas do nosso sistema de esgoto Verificar se existe vazamento ou se não existe Porque se a empresa concessionária faz a limpeza da água Trata a água para poder disponibilizar nas nossas torneiras É uma despesa que ela vai jogar na conta Não tem para onde correr e não tem jeito Então a gente precisa lidar com a água como se fosse um bem finito A gente precisa entender que a água pode acabar Como a gente já está acompanhando aí nas regiões do nosso Brasil, sul e sudeste Que a água já é um bem que a gente sente a falta dela Já está sentindo a ausência dela E a gente aqui do outro lado do país Que tem aí essa abundância toda que a gente tem Precisa entender e tratar a água com todo o respeito que ela precisa E principalmente com consciência Consciência essa que tem que ser aplicada já agora nas nossas crianças Para tentar interromper essa geração que a gente existe hoje Essa geração de pessoas que não tem essa conscientização E colocar nas crianças toda essa consciência Para que a água seja preservada, seja cuidada E que ela consiga ficar aí no mundo por muito tempo E por muitas gerações futuras, Amaral? Muito bem Olha, nesse fim de semana, no domingo especificamente Que foi comemorado o Dia Internacional da Água É um dia de conscientização, de discussão, de debate Em relação às políticas públicas voltadas não especificamente para a água Mas para o saneamento básico Que na nossa região, aqui na região amazônica No nosso estado do Amazonas, é fundamental Os municípios do interior não têm saneamento básico Não têm tratamento de esgoto Manaus diz que tem, mas até hoje eu não vi As pessoas pagam pelo esgoto sendo coletado, mas não tratado O esgoto é coletado e não é tratado O resultado disso são igarapés poluídos É a vida que vai mudando ao longo dos nossos cursos d'água A vida muda E a gente pensa que, ah, mas só a gente tem vida Não, meu amigo Tem uma série de micro-organismos As árvores maiores que estão interligados E que são fundamentais para a nossa saúde Por exemplo, que estão se perdendo por conta da grande poluição Da carga enorme de produtos químicos E dejetos despejados nesses igarapés todos os dias Um desses igarapés é o igarapé de Manaus Que leva o nome da nossa cidade e que foi reduzido a um canalzinho estreito E muito poluído que corta ali o centro da nossa capital amazonense E foi lá que realizaram uma atividade ontem Uma atividade principalmente de conscientização Que reuniu universitários, professores e formadores de opinião Resultado a gente acompanha aqui na tela do Agora Soltei, diretor As águas escuras e poluídas não são o cenário ideal para o centro da cidade O igarapé Manaus, que corta o Parque Senador Jefferson Pérez É um reservatório de esgoto Já que não há um único sistema de saneamento na capital Para quem observa, uma conclusão É bonito, mas tá chulo Dona Clarinda é moradora antiga e relembra que o local já foi pior Antigamente era só favelas, era um favelado Felizmente depois veio o Prozamin, fez essa reforma Mas ainda continua suja, a sujeira permanece E foi com o objetivo de conscientizar sobre os hábitos de não poluir as águas Que este grupo de professores e alunos de universidades Fizeram um ato em comemoração ao Dia Nacional da Água Um grande círculo se formou em torno do igarapé Um abraço simbólico, demonstrando a proteção ao meio ambiente A iniciativa vem nesses dois fatores Olharmos os recursos hídricos como elemento que nos dá o sustento diário E olharmos os igarapés como elemento identitário da população manauara É muito importante que a gente inicie e tome para si a responsabilidade De cuidar, de mobilizar, de ensinar e de proteger mesmo esse bem tão precioso que nós temos E até os pequenos participaram A Manuela tem só cinco meses e já é a segunda vez que acompanha a mãe em ações sociais Eu acho muito importante fazer com que as crianças, desde novinhas Os meus outros filhos estavam até aqui inclusive participando também De mostrar que a água é um recurso finito Manaus tem centenas de igarapés afluentes das 11 bacias hidrográficas Os recursos hídricos são patrimônio cultural indispensável para o sustento da vida atual e da futura geração Muito bem, está aí uma ação que procura principalmente despertar a curiosidade De boa parte da população, parte expressiva Acredito que três quartos da população de Manaus ainda não detém o conhecimento Do quanto é danoso o lixo dentro da água Só o óleo, sabe aquele óleo de cozinha? Ele é capaz, um litro de óleo, é capaz de contaminar pelo menos 25 mil litros de água Para você ter ideia do que acontece quando você joga, despeja aquele óleo na sua pia E ele vai parar em um igarapé como esse O igarapé de Manaus em específico, para mim ele é um exemplo emblemático de uma política Que não foi colocada em prática em sua totalidade Que é o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prozamin Que atuou na área do igarapé de Manaus e que na parte social cumpriu realmente todas as suas demandas Retirou todas as palafitas que estavam ali instaladas Muitas palafitas instaladas ao longo do igarapé de Manaus Lançando os dejetos, os detritos, o lixo todo dentro do igarapé que vai parar no Rio Negro Ele para, na verdade, ele para no igarapé do Educandos que joga o restante da água para o igarapé do Rio Negro Então o que aconteceu? O Prozamin foi lá, reorganizou urbanisticamente a área E aí a parte ambiental, essa não foi executada Sabe por quê? Porque todas aquelas casas instaladas ali num conjunto Num conjunto que fica ao longo do igarapé de Manaus, na parte mais de cima O que aconteceu? Elas continuam lançando todo o esgoto dentro do igarapé Todas essas áreas o esgoto vai continuar sendo jogado no igarapé Que virou um canal de esgoto a céu aberto para ser muito franco Então a parte ambiental ainda precisa ser aplicada Manaus, infelizmente, não tem o que comemorar nesse quesito Mas não tem mesmo Negócio de dizer, ah, temos esgoto tratado Estamos cuidando dos nossos igarapés Não é verdade Manaus está ainda enterrando igarapés Aterrando igarapés, matando nascentes E um dia isso vai ser cobrado O interessante é que a gente fala um dia E a impressão que dá é que isso está muito, mas muito distante Mas não está Não está Sudeste do país já sofre e sofre muito A questão da água A ausência dos recursos hídricos E se nós não tivermos uma gestão aqui Que seja eficiente Que evite, por exemplo, que a gente acha que o problema é localizado e não é A bacia amazônica hoje recebe toneladas e toneladas de resíduos danosos à qualidade da água Seja aqui em Manaus, seja lá no Alto Solimões Seja lá no Rio Javari, por exemplo Na fronteira com o Peru Que tem cidades peruanas que não tem nenhum lixão Cujo lixão é o próprio Rio Javari E isso tudo Uma hora vai ser cobrado 11h23, não vou me estender muito ainda Marcia Lasmar Pois é, Amaral Eu vi aí a criança aí Eu quero fazer mais uma ressalva aqui Uma ressalva principalmente Com relação à educação A gente sabe que existe aquela educação doméstica Que é aquela educação que a gente aprende com os nossos pais em casa Com o exemplo dentro de casa E a educação ali nas escolas Que os professores estão Trabalhando diuturnamente ali Para tentar trazer e conscientizar essa nova geração A gente viu aí a mãe trazendo a criança E trazendo os filhos para esse movimento Para esse manifesto E eu só queria ressaltar aqui Que é interessante e extremamente importante Que os poderes públicos atuem nessa geração Reitero, nessa geração Porque muitos problemas que hoje nós enfrentamos É porque na geração passada Não houve políticas públicas Para se trabalhar a conscientização do meio ambiente Do trato aí com o bem público De como conduzir os nossos bens que são coletivos E isso tudo precisa ser trabalhado Através de políticas públicas Dos nossos órgãos Que estão aí vendo a situação que está o nosso Brasil hoje Amaral Augusto 11 horas e 24 minutos O exemplo é fundamental Para que tenhamos os nossos mananciais Perpetuados às próximas gerações É tão bonito falar assim, né? Mas a questão é simples Simples mesmo Se a gente não cuidar hoje Amanhã não vai ter Fechado? 11h24 Vamos direto para a zona leste da capital Tatiana Sobreira traz informações Direto do Novo Reino 1 Parece que tomaram providências finalmente Não é isso, Tatiana? Pelo que eu vejo atrás de você É isso mesmo, Amaral Olha, motivo para comemorar aqui no Novo Reino 1 Principalmente aqui na Rua Sílvia e Geórgia Eu soube aí na sexta-feira, Amaral Quando nós estivemos aqui no dia de chuva A gente esteve aqui, aliás 20 dias atrás mais ou menos nós estivemos aqui Na sexta-feira nós iríamos fazer ao vivo daqui Mas uma chuva torrencial não permitiu que nós fizéssemos Na sexta-feira mesmo eu soube, Amaral Que a Prefeitura está com uma equipe emergencial Todos os bairros onde estão sendo apontados Também aqui no nosso programa Que são bairros que necessitam de um trabalho urgente A Prefeitura está executando Foi o que aconteceu aqui nesse bairro A população há mais de 10 anos esperava Que as obras pudessem chegar De infraestrutura aqui nessa rua Que é a Rua Sílvia A Prefeitura ainda está fazendo as obras Executando as obras Essa ladeira, e a gente tem imagens aí antigas De quando nós estivemos aqui Era terrível Não tinha condições de trafegar no local Quem morava aqui no local Além de sofrer com o matagal que tinha aqui Também sofria à noite Devido aos buracos E também à falta de segurança Para caminhar nos locais O matagal era difícil chegar por aqui Além da moradia, viu? Os bueiros com tampas abertas Mas essas imagens antigas aí Hoje não é mais a realidade A gente vai falar com a Dona Maria Santiago Dona Marlene Alguns moradores que estão aqui Que querem agradecer também ao nosso programa Que a gente veio falar Dona Maria Saiu, Dona Maria? Saiu Que bom O que está faltando é Ajeita a água e os tubos aqui Mas o resto Está vindo, está vindo Devagar está vindo Está terminando aqui essa rua Falta terminar essa rua ainda Para lá, né? Dona Marlene, aqui também Devido aos caminhões pesados Que passaram no local Hoje vocês também estão precisando Que estourou alguns canos aqui na rua Exatamente Estamos satisfeitos Estamos sim Mas só que o trabalho Não está concluído ainda Está dando para andar Está dando para passar os carrinhos Que antes não dava mais para passar Aqui, ó Falta colocar os tubos Que não foram colocados Estamos satisfeitos Estamos sim Mas tem que terminar o trabalho, né? Terminar o trabalho Isso Eles chamaram Porque a prefeitura já está com esse trabalho aqui Em conversa com alguns profissionais Que estão executando aqui Que não puderam falar conosco Que eles estão fazendo trabalho Em outras áreas também Eles disseram Que vão continuar o trabalho E terminar também Do outro lado de lá Daqui a pouquinho A gente retorna Falando da outra rua Que estava também Em condições terríveis Manilha já está no local Mas isso É assunto Para daqui a pouco Viu, Amaral? Porque a felicidade Daqui da rua Silvia Vai também Para a rua Gerroja Lá, a dona Rosa Que tem um comércio Que a casa dela Estava sendo afetada Ela vai contar Como é que está a situação Do lado de lá Retorno com vocês Diretamente dos estúdios Obrigado, Tatiana Sobreira Pelas informações Bota outra imagem aí, diretor Enquanto Sidomi segura essa Sidomi segura a imagem Para a gente aí Olha só a diferença Olha, isso é um impacto Muito grande Na vida de quem mora Nessa região aqui Olha Pessoal descendo ali Tem uma Cunhantã Que só vai dar-lhe uma topada Ali no buraco Só vai faltar Perder os dedos Olha só a situação Cunhantã fazendo arte Na frente da câmera Agora bota a imagem de hoje Diretor Olha só a diferença Olha, pessoal É fundamental Que isso aconteça Em todas as ruas Da capital amazonense Que isso O impacto disso Na vida do morador Que está numa situação Precária de infraestrutura É maravilhoso Tem gente que inclusive Vive uma depressão terrível Abre a porta de casa Quando vê aquele lamaçal Fica até sem vontade De trabalhar Isso acontece É sério isso Acontece Quando o cidadão abre Vê a rua dele asfaltada Boazinha Ele é mais do que prontamente Toma um banho E olha Vai no rumo do trabalho Daqui a pouco a gente volta Mostrando outros detalhes Mas aí eu comento mais É importante o comentário Que eu tenho que fazer Em relação a essas obras Que precisam andar Mais rapidamente Sabe que chegou O período de chuva Mas tem que trabalhar De maneira emergencial Porque ainda tem muita área Em situação precária Aqui na capital amazonense 11 horas e 28 minutos O Marcelo Asmar Está vindo aí Trazendo o recado Para você que nos acompanha Todos os dias Marcinha Amaral, deixa comigo Quer emagrecer De maneira rápida e fácil Com a linha Lipomax Agora é possível Associando Lipomax Plus Ao Lipomax Shake Você perde até 5 quilos Ou mais em pouco tempo Vejam como funciona Lipomax Plus São comprimidos Que agem controlando O apetite Eliminando as gorduras E as calorias E ainda ajudam A melhorar o funcionamento Do intestino E assim Você emagrece mesmo Já Lipomax Shake Você substitui Uma refeição E vê resultados Em pouco tempo Agora Associando Lipomax Comprimidos Ao Lipomax Shake Você emagrece Até 5 quilos Ou mais Viu só? Lipomax Shake É assim, olha É prático Vem em sachê E já possui leite Podendo ser preparado Em qualquer lugar Basta adicionar água Agora Lipomax Plus Comprimidos Que é esse aqui, olha Associado ao Lipomax Shake Ainda contém colágeno Substância que atua na pele Combatendo a flacidez Está esperando o que, hein? Comece agora a tomar Lipomax Plus E Lipomax Shake E emagreça mesmo Você encontra a linha Lipomax Em todas as farmácias do Brasil E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica e Farmabem Volto contigo, Amaral Obrigado, Marcia Lasmar São 11 horas e 30 minutos Ainda nesta edição O programa agora traz informações Direto da zona rural de Manaus A situação precária de um ramal O ramal da cooperativa E a dificuldade que esses produtores rurais Têm para escoar a produção Enfrentando horas a fio Dentro de um ônibus No meio de atoleiros E muita buraqueira A gente volta já já com essas E outras informações São 11 horas e 30 minutos Este é o Agora O programa da comunidade E a gente volta já com essas 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 E a gente volta já com essas